Tem zagueiro no radar do Atlético Mineiro e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho desse zagueiro promissor que tá jogando lá na Série B que pode fechar com o Galo. Mas antes faz o seguinte, se tu não é um inscrito aqui da Rádio Cancha ainda, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. Tem vídeo todos os dias, dois vídeos por dia, muito vídeo do Galo aqui no canal, então te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações caso tu não seja ainda um inscrito aqui da Rádio Cancha. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouco de uma possível nova contratação do Atlético Mineiro. Bom, o Galo precisa necessariamente contratar pelo menos mais um zagueiro, né? O Bueno vai sair, faz muita diferença o Bueno no elenco, mas vai sair e já tava precisando contratar mais um zagueiro. Então o Galo de fato precisa da contratação de pelo menos mais um zagueiro. E o nome que foi especulado essa semana é do Wagner Leonardo. Informação do canal Eu Acredito, eles trouxeram essa informação em primeira mão, vou deixar o vídeo deles aqui no comentário fixado pra vocês saberem mais detalhes de como eles conseguiram essa informação que esse jogador interessa o Atlético Mineiro. E esse jogador interessado o Atlético Mineiro é um jogador de 21 anos de idade, é um jovem bastante promissor, que atualmente tá jogando no Náutico, mas os direitos dele pertencem ao Santos, tá emprestado no time do Náutico. Náutico que tem a melhor defesa da Série B nesse momento e o Wagner Leonardo é um jogador que vem se destacando na defesa do Náutico nesse começo de Série B de Campeonato Brasileiro e muito por isso que ele desperta o interesse do Atlético Mineiro estar interessado no seu futebol. E é um jogador que vale muito a pena pro Galo contratar, um jogador que chegaria hoje pra elenco no Atlético Mineiro, não acho que chegaria pra ser titular do Galo, mas um jogador de 21 anos de idade que tá jogando uma boa Série B, que os direitos dele pertencem ao Santos, que é um time que não tá tão bem financeiramente, tão dá pra negociar, eu acho super interessante, tem poder de revenda pro futuro, é um jogador também que pode ser um titular no futuro pro Atlético Mineiro, mas eu não acho que ele chegaria pra ser um titular do Atlético Mineiro. E aí é o ponto que eu quero trazer, eu acho que o Wagner Leonardo pode sim ser contratado pelo Galo, eu acho que faz sentido o Galo se interessar pela contratação do jogador, só que eu acho que ele não pode ser a solução dos problemas pro Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético Mineiro precisa contratar um zagueiro titular, o que não inviabiliza a contratação do Wagner Leonardo. Pode contratar dois zagueiros, um mais promissor, um mais pro futuro e um pra agora, um que pelo menos chegue com esse status. Como o Atlético Mineiro contratou o Keno no passado pra ser um atacante titular, como contratou o Hulk, como contratou o Arana pra lateral esquerda, enfim, contratar um jogador com status de titular, que chegue pra brigar por titularidade. Eu não acho que é o caso do Wagner Leonardo, ele pode até vir a ser um zagueiro titular do Galo. O Galo pode contratar ele e ele com 21 anos chegar e jogar, né? Bola não pede identidade. Só que eu acho que ele não chega com esse status se o Galo precisa desse jogador, o que não quer dizer que não possa contratar um cara mais jovem também. Então eu acho que o Galo precisa focar na contratação de um zagueiro que chegue pra ser titular, pra ser um zagueiro titular em Copa Libertadores, em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Wagner Leonardo hoje não é esse jogador. Pode vir a ser, mas não é. Enfim, comenta aqui embaixo, confere lá o vídeo do canal Eu Acredito, onde eles trazem detalhes sobre a busca por essa informação. O Jorge Nicola já tinha dado uma letra e eles conseguiram a informação. Confere lá no canal dos caras. Muito obrigado por ter deixado até aqui esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau.